Portal de Turismo Costa Verde hoje com uma dica especial para vocês. Você já sabe onde vai passar o Réveillon com sua família? Temos a dica perfeita, pousada a Recanto do Taíco. Fica na Praia Grande, Ilha de Itacuruçá. Uma praia perfeita, linda, com a gastronomia top. E várias ilhas próximas, onde você poderá fazer vários passeios. Informações e reservas deixarei aqui, WhatsApp direto da pousada. E você, já conhece a Costa Verde? Deixarei aqui para você várias fotos e vídeos da região. Vem comigo! Tchau! 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 Tchau!